Música Este é o Brasil Café, programa dedicado a um dos principais produtos do cenário agroindustrial do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da preparação adequada do solo para receber as mudas de café e os cuidados necessários para favorecer o desenvolvimento da planta. O nosso convidado é o coordenador técnico de agricultura de precisão da PICIM, tecnologia agrícola, Douglas Falvitor. Seja bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente no Brasil Café, Douglas. Bom dia, Juliana. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, Douglas, que cuidados são necessários ao preparar o solo durante a formação e também a renovação dos pés de café para obter maior produtividade e longevidade da cultura? Bom, pelo fato do café ser uma cultura perene, que vai ficar muitos anos nessa área, é muito importante que essa área favoreça o desenvolvimento da cultura, pois ela possui um desenvolvimento de raízes em profundidade. Então, o principal cuidado que a gente tem com relação ao preparo do solo é remover a camada de compactação desse solo. Douglas, e que tipo de terreno favorece o desenvolvimento das plantas e aumenta a qualidade do café produzido? E a gente pode trazer exemplos de todo o Brasil, né? Porque a gente sabe que a cultura, ela é desenvolvida em todo o território nacional, existem terrenos diferentes, mas em cada região o produtor precisa fazer o manejo da forma adequada. Você pode trazer alguns exemplos para a gente? Sim, sim. São diversos aspectos que vão influenciar no sucesso da cultura, né? Dentre eles tem um tipo de solo. Não há um tipo preferencial entre solo argiloso e arenoso, mas normalmente um solo de textura média. Não tão muito arenoso, não tão muito argiloso vai favorecer o desenvolvimento da cultura. E existem outros aspectos também, como o clima, a altitude do lugar e relevo também. Todas essas questões são consideradas na hora da implantação do café. E em algum ponto do nosso país, existe um tipo de solo que beneficia ainda mais a cultura do café, que é o solo adequado, ideal, que realmente se destaca em comparação com outros estados? Bom, o sul de Minas se destaca muito mais por questões climáticas do que tipo de solo. Eles possuem um solo em profundidade, um solo profundo que favorece muito o desenvolvimento da cultura, que é fundamental para o sucesso. Mas também o café está ligado muito às questões climáticas da área. Então, o sul de Minas é a região de destaque no Brasil de produção cafeeira. Então, vamos falar agora da preparação do solo para uma nova safra. Quando você recomenda a formação de novas áreas ou a renovação dos cafezais? E eu também gostaria que você explicasse exatamente essas técnicas. Não só o momento de fazer isso, mas como funcionam as novas áreas e a renovação dos cafezais também. Bom, quanto à renovação, é sempre um critério histórico de avaliação do produtor. Ele vai avaliar como está a produtividade daquela área, principalmente comparando áreas que têm características semelhantes. E ele vai avaliar se é necessário realizar a renovação desse cafezal. Quanto à renovação ou implantação, sempre é importante ele remover a camada compactada do solo. Essa camada compactada é uma barreira física que vai impedir o desenvolvimento das raízes. Então, ele vai ter que fazer o preparo do solo. E no preparo do solo, removendo essa camada, ele vai permitir que a raiz se desenvolva em profundidade, aumentando assim a área de absorção de água e nutriente da planta. Outros pontos que ele tem que avaliar é a questão do planejamento do preparo do solo. Ele vai ter que ver as características da área, principalmente quanto ao tipo de solo, a declividade e também o grau de compactação daquela área para definir os manejos adequados para realizar no momento do preparo do solo. No preparo do solo, ele vai realizar basicamente três operações. Seria a subsolagem, a grade aradora e a grade niveladora. Com o subsolador, ele vai estar trabalhando em uma profundidade maior, de 40 a 45 centímetros, removendo essa camada compactada. E após essa operação, ele realiza o preparo do solo com a grade aradora, que tem, por finalidade, diminuir o tamanho dos torrões e também fazer a incorporação do corretivo na área. E, por fim, ele vem com a grade niveladora, que vai realizar o acabamento dessa área, nivelando ela, preparando ela para o plantio. Sempre há alguns aspectos muito importantes a falar nessa área, quanto à preservação do solo do agricultor. Pois é um momento que ele está revolvendo o solo, que ele está deixando esse solo mais exposto, sem cobertura. Então, ele sempre tem que estar atento às questões de manejo de conservação dessa área, para ele não acabar perdendo esse solo por erosão. Dentro desses aspectos, ele tem que sempre tentar realizar o terraceamento da área, que é as curvas de nível, e também evitar que esse solo fique exposto na época de chuva. Ou seja, ele tem que realizar isso no período de seca. Que aí ele não vai ocorrer a erosão e vai favorecer a preservação do solo dele. É importante você destacar isso, né? Que todo esse cuidado precisa ser feito no período de estiagem, de seca, para não comprometer os resultados. Você falou aí de alguns equipamentos utilizados nesse preparo do solo, mas vamos destacar os principais equipamentos, maquinários, que são indicados para esse manuseio. Você pode trazer alguns exemplos do que existe hoje disponível no mercado, tecnologias de ponta? Bom, quanto aos equipamentos, existe uma gama muito grande de equipamentos disponível ao produtor. E a definição de qual equipamento ele vai utilizar, é confirmar as características da sua propriedade. Ah, se ele tem uma propriedade que tem tratores menores, ele vai utilizar equipamentos que tenham um número de astros, um número de disco menor. E quando ele é um produtor que já tem tratores um pouco maior, que pode direcionar eles ao preparo do solo, ele vai comprar equipamentos que tenham um número de astros maiores. Não tem um modelo específico, mas a gente vai adequando ao produtor conforme as tecnologias que ele pode utilizar. E que ele também tem dinheiro para realizar a compra do equipamento. É a avaliação do custo-benefício, né? Cada realidade pode investir, mas existem equipamentos e produtos de qualidade para todos os bolsos. Douglas, depois da preparação do solo, nesses moldes que você explicou, como deve ser feito o monitoramento durante o desenvolvimento da lavoura? Bom, quanto ao monitoramento, ele vai fazer o plantio e vai ter o período de desenvolvimento dessa cultura, né? Que ele vai monitorando contra pragas, ocorrência de doenças, até que chega ao ponto de produtividade que ele vai começar a colher o café em si, né? Então, em todos esses pontos, existe uma série de monitoramentos ligados à fertilidade, à ocorrência de pragas, que ele tem que acompanhar para que isso não influisse na produtividade dele, né? Ótimo! E que aspectos devem ser observados durante esse período de monitoramento em relação a manejo, conservação do solo, uso de insumos, de outros produtos? Você pode trazer alguns exemplos bem práticos pra gente? Bom, como ele realizou esse preparo de solo na implantação do café, ele tem que ter sempre monitorando se essa área não está ocorrendo compactação nela, né? Se ele está fazendo a utilização dos equipamentos com a configuração adequada, se não está tendo sobrecarga no solo dele, e ocorrendo a formação da compactação do solo novamente. E também existem outras maneiras que ele deve dar atentado, é quanto à fertilidade desse solo também. Ele está sempre monitorando, fazendo a reposição dos nutrientes, conforme as características e necessidades da planta. Douglas, e na etapa de escolha da área, que aspectos relacionados ao tipo de solo e topografia devem ser analisados pelo produtor para ter uma safra bem produtiva e os melhores resultados com os seus grãos? Bom, conforme eu falei, ele vai precisar tentar bastante contar o solo deles, se é um solo profundo, se é um solo de textura boa, que vai ter uma capacidade de infiltração e também retenção da água no solo, né? Quanto à topografia, ele tem que tentar quanto à declividade que ele tem naquela área. Por exemplo, em declividades com mais de 20% de inclinação, ele não vai conseguir realizar o trabalho com tratores nessa área, com implementos. Então, aí acaba sendo áreas que ele ou direciona para um trabalho mais manual, ou então não realiza o plantio de café, que vai acabar possibilitando ele de entrar com o equipamento dentro da área. Eu gostaria que você falasse um pouco agora da sua experiência, do seu trabalho na área agrícola, na PITSIM, na sua empresa, como é esse atendimento, onde vocês atuam, que tipo de consultoria e serviço vocês prestam para os produtores de café do país? Bom, dentro da PITSIM, eu estou desde 2018 e trabalho atuando na área de agricultura de precisão e também preparo de solo. Bom, o preparo de solo, a gente atua bastante no momento da decisão do suporte à escolha do cliente, que ele vai passar as informações das características que ele tem na fazenda dele e a gente vai fazer a recomendação do equipamento mais adequado para ele. E também existem as questões de operação também, de configuração de equipamento, como que ele vai fazer o acoplamento, como que ele vai fazer a regulagem de altura da profundidade que ele vai trabalhar. A gente dá o suporte para o cliente que ele consiga fazer o trabalho adequado na área dele. E quais são os equipamentos da PITSIM mais procurados pelos produtores, aqueles que funcionam melhor em diferentes regiões do país e que vocês já têm segurança, certeza que vai gerar o melhor impacto ali na lavoura daquele cafeicultor? Bom, falando para o cafeicultor, os equipamentos que a gente tem mais saída para a região ali do sul de Minas, que tem bastante característica de produtores com tratores pequenos, de 80 a 90 CV, a gente tem alguns equipamentos que se destacam em questão de custo-benefício para ele. Do subsalvador, a gente tem o subsalvador SP, que é um subsalvador mais simples, que ele vai conseguir realizar o trabalho, que já tem alguma tecnologia quanto a desarmamento automático da AST, e ele acaba escolhendo por esse mais simples. Quanto à grade-aradora, a gente tem a GECR, que é uma grade-aradora que dá um bom acabamento, que tem uma estrutura bem reforçada, e também para a niveladora, a gente tem a GNDL. Todos os equipamentos, eles têm diversas configurações de número de AST e número de disco, mas aí para esses produtores, a gente acaba tendo uma saída maior para a mesma quantidade de AST e disco, que é uma região bem característica para esses equipamentos. E como devem ser utilizados os subsoladores que você mencionou nesse processo? Quais são as vantagens e os benefícios desse equipamento para o cafezal? E você também pode falar as instruções técnicas para o uso desse maquinário. Bom, o subsolador é para remover a camada em profundidade mesmo. Quando você tem uma camada de compactação que está ali nos seus 30, 25 centímetros, você vem com um subsolador que ele vai acabar removendo essa camada de compactação e uma profundidade muito grande, que vai favorecer o desenvolvimento das raízes durante o seu desenvolvimento. Contra os outros equipamentos, principalmente a grade-aradora, ela além da preparação do solo com objetivo, ela tem também a incorporação do calcário, que o calcário, por característica, ele não tem uma absorção muito, uma distribuição muito boa no solo. Então, é necessário que você faça a incorporação desse calcário na faixa de 0 a 20 centímetros ali, que é onde estão 80% das raízes, e para que ele possa distribuir esse calcário no solo, ele fazer a correção da acidez do solo, que também é muito importante para a cultura do café. Douglas, e quais são as suas instruções sobre o uso da grade-aradora, da grade-niveladora? Eu queria que você explicasse em detalhes para o nosso telespectador que quer utilizar o equipamento de vocês, conhecer e experimentar. Então, agora, se você tivesse a oportunidade de falar com o cliente seu, o que você pode instruir sobre o uso da grade-aradora e da grade-niveladora? Bom, como eu vinha comentando, a grade-aradora vai atuar bastante nessa incorporação do calcário, né? E aí, quanto à utilização dela, ele vai ter que se atentar ao número de operações que vão ser necessárias. Conforme as características da área, às vezes, duas operações da grade já conseguem dar um acabamento muito bom na área. Mas, dependendo em alguns casos, com compactação maior, com solo que está muito agregado, formando muitos torrões, ele vai precisar fazer uma operação a mais para conseguir fazer esse acabamento da área e um preparo adequado para o solo dele. Douglas, explica para a gente como é feita a análise de compactação da área. Bom, a análise de compactação da área, ela começa através de alguns indicadores visuais que o produtor pode ver. Ele começa a observar que em alguns lugares está acontecendo empossamento de água, que ela não está sendo bem drenada. E também ele começa a ocorrer a erosão, que ele vê o solo dele sendo carregado e formando algumas rachaduras no solo dele. Aí, como que ele vai realizar a medição disso daí? Ele possui uma gama muito grande de ferramentas que ele pode utilizar. O penetrômetro é o mais comum. E ele possui, desde o mais simples, que ele pode conseguir fazer na propriedade dele mesmo para medir o grau de compactação deles, até alguns eletrônicos, ou mesmo o monitoramento dos pontos que foram coletados com o GPS. Aí, com base nessas informações, ele vai conseguir identificar qual que é o grau de compactação que está na área dele e determinar o melhor manejo para aquela área ali. Fazer o manejo por zonas. Em determinada área, ele vai fazer uma profundidade maior o trabalho dele, em outra área ele vai ter que fazer um número maior de operações. Então, ele consegue fazer essa medição de compactação desde o mais simples até o mais tecnológico para fazer esse levantamento. Douglas, e quais são os tipos de solo mais indicados para a cultura do café e o manejo adequado que vocês orientam os produtores a realizarem para ter uma boa produtividade na sua lavoura de café? Bom, o tipo mais adequado é o solo profundo e de textura média. E, como eu já salientei aqui, ele tem que estar com o solo bem preparado, que é onde ele vai ter o desenvolvimento das raízes. E também esse solo bem preparado para ele vai ser capaz de ter uma distribuição boa da água onde ele vai percorrer. Ela não vai ficar acumulando água. E também esse desenvolvimento maior das raízes vai permitir que em momentos de seca essa raiz consiga atingir a água em profundidade maior, favorecendo assim o seu desenvolvimento. Quanto aos manejos, existe uma série de manejos que ele tem que estar sempre atento, principalmente quanto à conservação do solo, como já foi salientado aqui, a correção da acidez do solo e também dos nutrientes desse solo. E quais são, Douglas, as principais falhas, os erros que o produtor costuma realizar na hora da preparação do solo? Porque nem todos têm os mesmos resultados ali com os seus grãos. Quais são os erros mais comuns que esse produtor pode realizar na hora de preparar o solo para o cultivo? Bom, o erro mais comum está ligado quanto ao manejo e conservação do solo. Eles acabam realizando esse preparo muito tardiamente, muito próximo ao período das chuvas. E com esse solo exposto, ocorre que as partículas de solo são carregadas no momento da chuva. E se você parar para pensar que um solo, em média, ele demora 100 anos para desenvolver um centímetro de solo, ele está acabando perdendo o bem mais valioso que ele tem na propriedade dele, por não tomar as medidas adequadas de conservação do solo. Então, esse é o erro mais comum de se encontrar. Também outros erros comuns é o produtor acabando realizando operações superdimensionadas ou subdimensionadas. Às vezes, ele está realizando uma operação em uma profundidade muito maior do que ele precisa ele estar fazendo. E com isso, ele está tendo gasto de combustível, gasto financeiro, gasto de operador, depreciação da máquina dele, ou então ele está realizando uma operação subdimensionada, que ele está com o equipamento em uma profundidade menor de onde ele teria que estar realizando. E aí, com isso, ele não vai descompactar esse solo adequadamente, ele vai realizar a implantação da cultura, só que essa cultura vai começar a apresentar problemas durante o seu desenvolvimento, porque o solo ali vai estar compactado e ele não vai ter muito mais o que fazer. uma vez implantada a cultura, ele não consegue realizar novamente esse preparo do solo. Então, se ele fizer uma operação errada nesse momento, provavelmente ele vai ter prejuízo durante muitos anos nessa cultura. Douglas, e sobre o número e profundidade das operações de subsolagem, gradagem e nivelamento, que análises devem ser feitas na propriedade para definir qual é a melhor estratégia? Bom, a análise vai ser quanto à compactação daquele solo e também ao tipo daquele solo. Às vezes, em um solo mais argiloso, ele tem a característica de agregar mais, formar mais torrões. Então, normalmente, nessas áreas, ele precisa de um número maior de operações. O que você mais se encontra hoje em dia é a relação de uma subsolagem para duas gradeadas lavadoras para uma niveladora. Mas isso vai mudar conforme a área do cliente. Douglas, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho de pesquisa, desenvolvimento, inovação da PISIM Tecnologia. Vocês estão no mercado já há bastante tempo, são conhecidos do setor cafeiro, dos produtores brasileiros e qual a importância de permanecer sempre investindo na inovação para trazer o que há de melhor, de alta tecnologia para o nosso agronegócio? Bom, quanto à inovação, a gente tem como característica sempre buscar inovação junto aos nossos clientes. não adianta a gente vir aqui e desenvolver o equipamento super tecnológico se não for isso que o nosso cliente precisa para usar. Então, no nosso desenvolvimento, a gente está sempre realizando parcerias com produtores para realizar a validação, testes e também escutando o nosso produtor no que ele precisa no campo, que é ele que sabe o que ele está precisando, qual equipamento, qual que é o gargalo da produção dele. Então, a PICIM sempre busca essa parceria com o produtor e o nosso departamento de engenharia para o desenvolvimento dos produtos novos nossos. Douglas, que informações você pode deixar aqui para o cafeicultor que nos assiste, o produtor brasileiro que tem interesse em conhecer melhor as tecnologias da PICIM, vocês atendem em todo o Brasil, como que é essa atividade da empresa com o produtor? Bom, a PICIM ela atende o Brasil inteiro e principalmente através de parcerias com revendas. Então, eu tenho certeza que perto dos produtores ouvintes aqui eles vão ter revendas que são licenciados às PICIM, que eles vão ter equipe de vendas que tem conhecimento sobre os nossos equipamentos e vão ser capaz de ajudar eles no momento da decisão. E também, além das revendas, eles podem buscar o contato direto nosso via fábrica, que a gente tem a equipe técnica lá de assistência técnica, que vai estar pronto lá para dar o suporte para eles nesse momento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Café. Douglas Falvitor, coordenador técnico de agricultura de precisão da PICIM Tecnologia Agrícola. Um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, prazer é meu. E o Brasil Café fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode continuar acompanhando a nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. E se você quiser rever este programa, basta acessar o canal do AgroMais no YouTube. Até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto